E aí galera, tudo ótimo? Esse é um lindo vídeo pra se resolver questões de química E a gente vai fazer agora, talvez, a melhor questão Brincadeira, a sete talvez seja mais divertida Mas, essa é sobre ácido ainda, e a gente vai colocar nome Basicamente, colocar nome e fazer estabilização Então, esse vídeo provavelmente vai ficar longo Mas, não tem problema Bom, a gente começa pela 5, né? É a questão A gente vai fazer sal E ele tá dando os íons, os cátions e os ânions Ou seja, ele tá passando O cátion, Na, ele é mais 1 O Ca é mais 2 O alumínio é mais 3 O cloro é menos 1 Que o CO3 Os 3 Eu acho que ele vai entrar como Carbonoso Mas eu não lembro E o PO4, né? Que ele é menos 3 Isso aí é pra gente escrever a fórmula dos seguintes tais Então, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, carbonato de sódio, carbonato de químio, fosfato de cálcio, fosfato de alumínio Ou seja, a gente vai pegar A partir desses íons A gente vai adivinhar E pelo nome Adivinhar O que é a fórmula do Sais Não é muito difícil, né? Eu vou mostrar agora É muito simples A gente tem o cloreto de sódio Ou seja, é Sódio, né? Ele pega o metal primeiro O KNA O sódio E o CL Então, cloreto Cloro Cloreto Ódio Tá, vamos ver se tá certo O íon do NA Não é mais 1? O CL é menos 1 Tá zerando? Tá Fechou Já vamos pra próxima Esse é o cloreto C Ódio Aí Vai pra próxima Que é o cloreto de cálcio Ah, ficou cloreto Tá, o próximo É o cloreto de cálcio Certo? Cloreto de cálcio A gente sabe que vai ter cálcio Porque tá bem explícito Escrito cálcio Então, CA, né? E cloreto, né? A gente viu que é o CL Opa Bom, tá certo Acho que Vamos testar, né? Quanto que é o íon do cálcio? É mais 2, né? E do cloro Menos 1 Opa Não tá zerando Tá faltando 1 pro cálcio, né? O cálcio Ele precisa doar mais 1 elétron Né? Porque ele precisa doar 2 elétrons Ele tá doando só 1 O cloro precisa de só 1 Ou seja Precisa de outro cloro, né? Então é CaCl2 Por quê? Porque o cálcio Precisa doar 2 elétrons Cada cloro recebe 1 elétron Né? Aí 2 cloros recebendo 1 Dá 2, né? Então A gente já Matou mais uma Que é o cálcio Cálcio Agora A gente vai Para A grande questão Do Carbonato de sódio Se a gente analisar O carbonato de sódio Ele Ele tem uma coisa, né? Meio Meio Complicada Porque o carbonato É o CO3 CO3 Mas acontece Bom A gente sabe Que tem sódio Então o Na Porque É o nome, né? Carbonato de sódio E a gente vai ter CO3 CO Que é o carbonato E agora O que a gente faz? A gente vai analisar O Na Ele quer doar 1 elétron Ele já doou o dele Você vai conseguir Doar o dele E já fechou O CO3 Ele precisa ganhar 2 elétrons Então Ele está recebendo Só 1 Ele precisa receber mais Então Ele tem a 2 Na 2 CO3 Certo? A próxima É o carbonato Alumínio Eu dei um pequeno Eu esqueci Como se lê Às vezes acontece O carbonato De alumínio Mesma ideia O alumínio é o metal E daí Só que O 1 é 2 E o 3 Só para agilizar um pouco É só trocar O que está em cima 2 O alumínio vai ser 2 3 Vai ser calmo Vai ser 3 Então 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 você Só vai passar É claro Dá para fazer toda uma análise Mas é muito trabalho É só trocar Então Qual que é o íon do CO3? É 2 E do alumínio? É 3 Aí você troca Aí o alumínio Fica 2 Então eu fiz 2 alumínio E o CO3 É o 3 Que é o alumínio Pronto Ah tá Vamos para a próxima Que é o fosfato Certo Certo O fosfato de cálcio Ele Vai ter cálcio E fosfato Que é o CO3 Aí a gente olha Os íons E a gente vê Que é praticamente A mesma coisa O alumínio E o carbonato Não deu certo Por quê? Porque o CA É mais 2 E o PO4 É menos 3 Aí é só inverter Então vai ficar 3 Sempre entre parênteses Quando a molécula É mais complexa PO4 é 2 Ou seja 2 PO4 Se eu colocar P2 Vai ficar errado Porque eu estou Estão mudando A molécula Então Aqui eu só troco Os íons Show Para fosfato de cálcio CA3 PO4 2 Mesma coisa Que eu fiz E finalmente O fosfato Alan E aluí Aluí Eu sei que a Luís Não vai estar assistindo Nesse ponto Mas é uma homenagem É esse grande Grande homem Isso Aluí É alumínio E a gente tem O fosfato De alumínio Então a gente tem Alumínio E fosfato E olha que coisa legal Os dois é 3 Então tá certo Olha que coisa Os dois fechou já Tem trabalho Então basicamente É isso A questão 5 Deixar aqui Nunca Estão É isso Olha que bonito E agora eu vou deixar Uma grande Grande Estrecho Musical Então Morro Ok Eu já tenho Morro Em português No vidro No vidro Sei lá Eu não sei falar português Cada um tem Seus problemas Ai Nossa Eu sou muito Formatório Claro Não é informático Vermelho Caramba Nem funcionar direito Funciona É Eu não tenho editor Para isso Então vocês vão ter Que pular Ou se quiser Que é o seguinte Que temos Te mato Ah Ficou mato ali Mas é mato É Só o Pedro Ah Mata Obrigado Muitas brigadas Hoje Que é A gente vai precisar Para dar o nome Do size Que vão aparecer Agora E E A gente vai fazer Um segundo Segundo Vou resolver uma Ai eu Provavelmente vou apagar Ou fazer tudo Numa É Assim ó H3 H3 Opa Tá vermelho Aham Jamais será vermelho 3 3 4 Mais O Li O Bom E aí Como que a gente vai fazer a reação A gente sabe Que toda a reação De neutralização Vai formar H 2 Que é o sal Que é o sal E o sal É o resto Então junto O H E o OH O resto É literalmente O lítio E o PO4 Então vai ficar PO4 Vai ficar O PO4 Ele tem um íon Menos 3 Né Porque são 3 hidrogênios O hidrogênio Cada um é mais 1 Então o resto Pra ficar zerado Vai ser 3 Então Pra ele estabilizar Já que o lítio É mais 1 Precisa de 3 lítios Né Porque ó Cada lítio É mais 1 E o PO4 É menos 3 Então 3 vezes Mais 1 Né Vai ficar mais 3 Outra dica Que eu dou É porque ó O metal Ó O lítio É mais 1 Igual o hidrogênio Então vai ter que ser O mesmo número Ficar estável Né Aí tem que fazer Aquilo baixo Por quê? Por quê? Porque a gente percebe Que o do metal Não é o mesmo Né Ó Tem Aqui tem um lítio Aqui tem 3 lítio Então aqui eu tenho que Colocar 3 também Né Aí beleza Agora a gente Estabilizou o metal O mesmo número E vai pro A metal Fósforo Tá certo Aqui é o 4 Né Tá certo Aí depois A gente vai Pro hidrogênio Aqui tem 3 Aqui tem 1 Aqui tem 1 Né Ó Aqui tem 2 2 vezes 3 6 É meio difícil Não sei se está ajudando muito Pode estar ficando Confundo Mas eu acho que está ajudando um pouquinho H3Po4 Então aqui tem 6 E daí a gente olha o oxigênio Aqui tem 3 4 Tem 3 4 Está Uau Basicamente Pra estabilização O que eu recomendo é o quê? Separa Então por exemplo Faz assim H3 Aí você Nossa É tipo Separação Aí você vai fazer assim Ó Isso é um A O OH E o H3 Vão se juntar Aí você vai juntar O PO4 Com o P aqui Você vai juntar Sempre isso Com isso Por quê? Porque é o que sobra Porque o H3 O H e o OH Sempre se juntam Então o que sobra Se junta Né? Vai formar o sal Aqui é o sal Certo? E é basicamente isso Daí você vai ter que procurar estabilizar Estabilizar Em questão de íons E depois você vai estabilizar Em número de molécula Né? Tá Tudo de cada um Tem A molécula E assim Né? E agora a gente vai pra nomenclatura O H3PO4 H3PO4 Literalmente Se chama Fosfato Brincadeira Acid O O O O O outro É o Lítio OH Se chama O O adivinha Hidróxido de lítio Hidróxido Literalmente Só por um nome Hidróxido de lítio Eu vou olhar Eu vou olhar Ali no mosquito teimoso Te mato Te pico Te meto Te pico Ou seja Terminação do sal Tá Mata Ali Já expliquei É mato Né? Então vai ficar A terminação do sal Vai ser Hidróxido de lítio Hidróxido de lítio Hidróxido de lítio Hidróxido de lítio Parece de lítio É É Ok É piada com a refeição Não é uma coisa Nessa altura do campeonato Mas O fosforato de lítio É o nome do A gente vai adaptar o nome do ácido Então ele passa A gente troca a terminação A gente coloca o metal De lítio É O metal é o mais fácil Que existe É Literalmente Hidróxido do que? Coloca o nome do metal Fosforato de que? Coloca o nome do metal Então você vai O único problema Na vida É ácido Ácido você tem que ficar Vendo a terminação Óxido Metal não Metal você olha Coloca T E o nome do É impressionante Então resolvemos A primeira onda Aí Agora é o HF Mais Mg Eu vou fazer mais devagar Essa É mais fácil Então eu vou usar essa Pra explicar O professor não me ajuda Bom Como eu disse A gente vai separar Ó Opa Certo? Separamos Deu pra entender aqui? Separei O hidrogênio O hidrogênio Vai se juntar Com o OH E daí vai formar H2O Né? Por que? Aqui ó OH Com um H Né? Vai ficar H2O Né? Dois hidrogênios Mas Ó O que a gente separou? Não foi O magnésio Magnésio É magnésio E o fósforo? Sim Então a gente vai juntar isso Magnésio Ó Agora a gente tem que fazer uma análise assim Tabela periódica O magnésio Ele Precisa de dois elétrons Pra se estabilizar E o flúor Ele precisa de um Então vai ficar aquilo O magnésio É mais dois E o flúor É menos um Aí a gente vai ter que fazer aquela troquinha E o magnésio Assim Não vai dar certo Porque o magnésio Vai precisar de mais um elétron Vai precisar doar mais um elétron E o flúor só recebe um Se eu precisar de outro flúor Então o magnésio Doe Né? Só aqui Se a gente voltar aqui Tá errado Alguma coisa tá errada Por quê? Porque aqui tem um flúor E aqui tem dois Então a gente vai ter que colocar Ó A molécula Lembre-se Continua sendo HF Né? Pois HF Então Agora estabilizou o flúor Porque tem dois flúor É Ó Duas vezes HF Eu tenho dois hidrogênios E dois flúor Aqui eu tenho dois flúor Se eu olhar O hidrogênio Já vai dar um problema Porque aqui eu tenho dois hidrogênio Aqui eu tenho dois hidrogênio Né? Porque ó É OH2 Ou seja Essa molécula repete duas vezes E aqui eu só tenho dois hidrogênio Então de um lado eu tenho quatro E do outro eu tenho dois Né? Dois Mais dois Quatro E aqui eu só tenho dois Dois Pra chegar em quatro Né? Dois vezes dois É Dois H2O Porque se eu tiver Dois H2O Eu tenho quatro hidrogênio E o oxigênio Tá estabilizado Já Certo? Eu acho que agora Deu pra entender melhor Aí vai ficar O HF É É Fácil Um Corito UMG Ó Adivinha UMG OH2 Quem coloca parente Quem coloca parente não É só o Bolsonaro Tá É Esse cara aqui É o Obviamente Hidróxido De Ragnese Por algum segundo Eu vou colocar Manganê E A gente vai ter O sal A gente tem O sal Que foi formado É o Mg Como que é o nome dele? Opa Nossa Mgf2 Como que é o nome dele? Vamos lá olhar o ácido Que é o ácido flurídrico Quando é hídrico Olha lá Timeto no vídrico Hídrico Fica eto Então Flureto Olha só Flureto De que? De magnésio Obviamente Metal Flureto De magnésio Certo? Ó Nossa Muito fácil Muito fácil Fácil Né? É Agora a gente vai pra Próxima Aqui HNO2 Ó Essa eu vou fazer mais ligeirão Vou ver aqui Vou pegar Ó Mais O K OH O H A gente vai ter o que? Para Separ O que a gente vai ter? H2O Claro Tem que formar Mais E junto com o que sobrou Que é o NO2 E o potássio Então vai ficar K E Depois Qual que é o íon do NO2? Como que eu sei disso? Não tem NO2 na tabela periódica? Então eu olho o íon do H O H é mais 1 Certo? H é sempre mais 1 Quantos H eu tenho? 1 Então é só mais 1 Todo esse resto aqui É menos 1 Pronto Já sei automaticamente Por quê? Porque esse aqui é 1 Pra dar 0 Aqui tem que ser menos 1 Certo? E o potássio Ele é mais 1 Então Mais 1 com menos 1 Zerou Já está certo Legal Tá E quanto? Olha só Já veio pronta Já está estabilizado Eu tenho 2 hidrogênios de um lado Ó 1 Mais 1 Vai dar 2 E aqui tem 2 E oxigênio Eu tenho 1 Mais 2 3 E aqui eu tenho 1 Mais 2 3 Pronto Agora é só dar os nomes Vai ter os nomes Vai ter O Hina 2 Opa Ele é o Ácido Nitro Certo? O M Opa Ota O K OH O hidróxido Hidróxido De potássio E O sal O sal Ele é o O O K N O2 K N O2 E qual que é o nome A gente vai lá E olha o ácido O ácido É qual? É o ácido nitroso Quando é oso Olha lá Mosquito Teimoso Então se era oso Fica ito Então fica nitrito E qual que é o meu metal? Potássio Potássio K K K K K K K Muito engraçada essa questão Obrigado A próxima HNO3 Mais Mais Minha OH Muito fácil Por que? Separa 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 Vai formar H2O Mais NO3 E a gente vai ter a mesma coisa A gente vai ter a mesma coisa Por que? Aqui o íon É menos um E aqui é mais um Então já está estável Pronto A gente tem que O HNO3 Opa HNO3 É o ácido Hídrico A gente tem O NA OH É o nosso Fignan Hidróxido 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 de Hidróxido de sódio Hidróxido de sódio E por fim A gente tem o sal O sal O NA O3 O NA O NO3 Sabe Que vai ser o nome do que? A gente pega o ácido Que é o ácido nítrico Nítrico Fica o que? Terminação ICO Quando é ICO Fica Ato Então Nitrato Nitrato O que? Foca metal Sódio Ato de sódio Vou checar se eu não fiz nenhuma besteira Cabeça Pode ser que dê Tá certo Então é isso Espero que tenha ajudado Não sei se tá bom aí Obrigado pela companhia Por assistir Espero que as piadas tenham sido Que é o mais importante Até o próximo vídeo Amigo